Piaz e Gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje estaremos com um convidado super especial, mas antes disso vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar de Barberia Ribas, uma das maiores barbearias de Curitiba e uma das melhores, cara. Você entra lá e fica 10 anos mais novo. E não é brincadeira não, vai lá, confira no Instagram deles e vocês vão ver que não é mentira. Olha, Igor Arte Tattoo, o cara é um artista do corpo, faz uma transformação no teu corpo linda, cara. O cara tem uns desenhos, um toque refinado, assim. Entra lá no Instagram deles, dá uma olhada, você vai ficar de cara com o Igor e você vai estar louco para fazer uma tatuagem depois que olhar eles. E também Espaço Delas, Espaço Delas está com umas promoções, cara, sensacional. Um pacote assim que você faz e até 7 setembro você vai estar magérrimo e magérrimo. Então entra lá no Instagram deles, confira lá as promoções que eles têm e não fica de fora dessa, cara. Não sai tão caro, não. Muitos lugares são muito mais caros que ela ali. Ela é um preço muito, muito tranquilo de pagar, beleza? E vamos falar de preço tranquilo de pagar? O IASG, escola de inglês, espanhol, italiano. Você aprende de tudo lá. E você aprende por um preço bacana usando o podcast daí, ganha 35% de desconto, cara. Use esse cupom, vai lá ou entra no site deles e usa podcast daí e ganha 35% em todas as mensalidades. Mas é só no IASG do Jardim das Américas, assim, não vou esquecer. E a nossa maravilhosa Pizza Mais Taste aqui da região do Capão da Embuia. Cara, é uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida, cara. É uma delícia. E hoje vocês vão dar uma olhada no sabor e vai dar vontade de pedir. Ah, eu quero pedir uma pizza, mas eu quero desconto. Vai lá no cardápio deles, digital, o cardápio é lindo. Você vai ver as pizzas, você vai querer, você escolhe lá e usa o cupom PODCAST daí e ganha 10% de desconto, cara. Ô, 10% de desconto, vai pegar um refrezinho ali, uma cine, hã? O que vocês acham? Então entra lá no cardápio digital deles ou vai lá, pede no delivery, eles estão no iFood, eles estão em tudo que é lugar. Peça Pizza Mais Taste. Vocês não vão se arrepender, beleza? Então, fique aí com a vinheta e bora conferir nosso vídeo. Valeu? Piaz e Gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o host mais perdido do sul do mundo. Julio estará com vocês e vocês vão adorar a conversa de hoje. Já falamos dos nossos patrocinadores, sensacionais. Então vamos falar do nosso convidado. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curte, manda pra avó, pra mãe, pra tia, pra papagaio, pra todo mundo que tiver. Se tiver amante, manda pra amante também. Ah, tamo tudo se lascando, né? E vamos falar do nosso convidado, cara. Nosso convidado é apenas um cara sensacional daqui do Paraná. O cara é ator, comediante e um dos cofundadores do Tesão Pia. Cara, a gente só tá com o cara do Schaefer, cara. O cara é sensacional. Fala, tesão. Faltou modelo, faltou empreendedor, faltou... Mas o modelo, o pessoal olha no vídeo e já sabe. Já sabe que é mentira. Já sabe, já sabe. Já sabe que é mentira. Nossa, uma coisinha. Eu gostei muito da grafia do podcast daí. Parece alguma coisa meio videogame. É, mas essa foi a ideia. É, essa foi a ideia? Essa foi a ideia. Tá bom. Quantos anos tem? Cara, eu tô com... Né, ali... Que ano você nasceu? Daí as pessoas tem que fazer as contas. 86. 86? 86. Tem a mesma idade que a gente. É mesmo? É. Ela tá nova, então. Tá novinha. Tá nova. Cara, eu... Eu sou louco. Minha ideia sempre foi fazer um negócio no meu anos 80. Sim. Só que sai caro. Anos 80. Queria colocar, tipo, um globo. Queria ser uns negócios que a luz fica piscando meio no fundo. Eu sou fã do Bruno Mars, pra você ter uma ideia. Bruno Mars. Novo estilo do Bruno Mars, assim, meio nos anos 80. E eu, esse negócio de videogame, queria colocar. Eu fazer um black, sei lá. Minha ideia é... Ainda vou transformar um negócio assim. Aí eu vou fazer uma parada meio nos anos 80. Não desista. Não vou desistir. E me chame de novo daí. Que eu acho... Cara, eu sou fã... Coloca uns langolango aqui. Cara, eu sou fã dos anos 70, 80, cara. É. Sou fã do estilo de música. Yo-yo da Coca. Yo-yo da Coca. Nossa. Eu sou fã desses negócios, cara. Eu tenho um até hoje lá em casa. É mesmo? Aham. Cara, isso aí é relíquia, hein? É relíquia. Porque a Coca sempre lançava, né? Passava o tempo e lançava. Lançava. Daí, do nada, parou. Pois é. Essa geração não gosta mais de yo-yo. Não. Yo-yo. Isso é aquela música do Tânio da Alegria. Yo-yo, 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 yo-yo. Yo-yo, 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 yo-yo. Yo-yo jogando tudo. Balança. Cara, e você era bom nisso? Não, eu só fazia balança, torre Eiffel e tentava dar aquele Volta ao Mundo, né? Ah, o Volta ao Mundo. Aham. Volta ao Mundo. Ah, ele fazia um cachorrinho passear, aquilo era fácil, né? Cachorrinho era de leve. Fazia com o da Sprite, que era mais tranquilo. Por que o da Sprite era mais tranquilo? Ele era bem mais solto, assim. Ah, é? O da Fanta era embaçadinho. O da Sprite era o melhor pra fazer. Será que é a tinta que eles usavam? Acho que era a tinta fajuta que eles usavam, era mais fácil. Deve ser. Cara, você nasceu onde? Nasci em Curitiba. É Curitibano, né? Eu sou Curitibano. Do Pinhão. Nasci na maternidade Curitiba. Eu não lembro quem foi o médico que me tirou. Era o doutor Curitibano. Doutor Curitibano. Era o doutor Curitibinha. Nasci em 1980. Então, peguei essa geração Atari, né? Que essa grafia é meio Atari. Meio Atari. Meio Atari. Então, eu peguei bem o Atari, o Nintendo. O Mega Drive. O Mega Drive. O Mega Drive, como eu nunca tive, eu jogava só na casa dos outros. Agora, faz uns 5 anos, eles relançaram o Mega Drive. Eu comprei um. Capaz. Eu, sabe, tem uma coisa que eu tô fazendo, assim. Eu tô comprando tudo aquilo que na minha infância eu não conseguia comprar. Ah, isso é legal. New Balance. Todo mundo na minha escola tinha o New Balance. Agora. Ou o Lecheval. Ou o Nike Air. Eu nunca tive. Então, agora... O Nike Air eu não vou comprar, porque é absurdo. Não, porque hoje em dia é absurdo. É impossível. Mas o New Balance eu consegui comprar. Então, tipo, ah, não tinha no passado? Eu já comprei um 5. Falei, agora eu tenho 5 em New Balance. Aí eu vou te dar um bizu, cara, que eu vi esses dias, que vai sair uma loja, várias lojas, um shopping em Campo Largo, que vai ser Outlet. Já foi confirmado Nike, Adidas, várias marcas. Aí talvez 70% de desconto em todos os produtos. Então, o New Balance vai sair por aí. Vai bombar. E aí é confortável. Não, é outro nível, né? E jogando o Mega Drive agora? Ah, é Mega Drive. Putz, cara, eu adorava o Mega Drive. Lembro até hoje da musiquinha do Mega Drive. Mega Drive com 10 jogos. Mega Drive com 10 jogos. Eu adorava. Então, você é da época das brasileiras, das americanas ali no centro. Sim. Então, as lojas brasileiras, eu não lembro direito, juro pra você. Até a gente fez um vídeo dos anos 80, a gente colocou lojas brasileiras, porque quando a gente fez a reunião de roteiro, vieram com essa ideia e todo mundo conhecia, só eu não conhecia, mas as americanas era, acho que a lógica mais frequentava quando era criança. Não só pra roubar bala, chicletes. Não, vamos comentar sobre isso. Mercadorama ali também era bom. Mas também a sensação de brinquedos da lojas americanas, era a melhor que tinha, né? Era. As brasileiras eram do lado da mesbla. Do lado da mesbla. A galera pergunta o que é mesbla. Mesbla hoje em dia é a Marisa, né? É, como se fosse uma Marisa, uma C&A, né? Era perto do Mamberinos. Só que eu acho que... É, perto do Mamberinos. Que mais? Ah, perto daquele supermercado Jumbo, né? Era na frente do Cine São João. Nossa! Aquele dos programas pornográficos duplo? Eu vi um monte de senhor entrando, falei, deve ser filme só antigo, não era, né? E eram as brasileiras, na frente era o Cine São João, aí do lado era a mesbla, andava mais um pouquinho, tinha um japonês ali que vendia pastel, que fechou um pouquinho antes da pandemia até. Nossa, um japonês de pastel eu nunca tinha visto. Isso aí é coisa nova aqui do Brasil, né? Que é uma comida típica lá no Japão, que olha, todo mundo toca no Japão, né? Só que era uma pastelaria antiga e bem conhecida. Veio até uma modelo conhecida aí de Curitiba, assim, que falou que era o lugar melhor pastel do mundo e tal. E do lado era já a Mamberinos. Eu lembro dessa. Mamberinos. Que mais que você vai desenterrar aí? Eu lembro que... Shopping Garcês. Shopping Munifitacla. Não, Shopping Itália. Existe? Shopping Itália. Existe isso, né? Mas na época era bombado. Rei do disco. Lembra do Rei do Disco? Rei do Disco. Palácio Musical. Cara... Que mais que tinha aí? Eu lembro muito do... Ah, os cinemas? Ah, sim. Os cinemas pro lado de fora, né? Lidou um, lidou dois. Eu fui no... Eu ia no Plaza, se não me engano o nome, na frente do Osório. Aham, aham, Plaza. Lá eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. Nossa. Foi o último filme que eu assisti. Não, o último filme que eu assisti lá foi Senhor dos Anéis. Primeiro Senhor dos Anéis, 2001. Foi o último que eu... Foi longe esse cinema. Resistiu bastante. Esse foi um dos que mais resistiu. E os outros menores fecharam, assim. Mas os filmes que marcaram foi Cavaleiros do Zodíaco e... Os Trapalhões. Os Trapalhões qualquer um, que a gente quando era pequena assistia Os Trapalhões direto, né? Os três filmes que eu mais lembro que eu vi em cinema foi A Espera... Não, o milagre veio do espaço, que eu chorei até. E tem na vizinha, robozinho. Lembra que eu te falei logo aqui que eu choro com o robô? Choro com o robô e animal, né? É, Kids, que era um filme proibido na época. Kids, lembro, lembro. Que era um filme proibido e passou no Lido 1 ou Lido 2, não sei. E a gente... Era um filme proibido mesmo, assim. Uma coisa meio que não podia passar, mas ele passava na clandestina e todos os jovens iam lá assistir. Porque era um filme que falava de drogas, AIDS, skate. Era um filme muito louco. Eu queria reassistir esse filme hoje em dia pra ver se ele era tão pesado, assim. Pra ser pesado. É porque um passa AIDS pro outro, né? A gente estava naquela geração que a AIDS estava... Estava em alta, né? Em alta, né? Muito fermentado. Não tinha coquetel ainda, né? Muita gente morrendo. E outro é o Tartarugas Ninjas. Tartarugas Ninjas, muito bom, cara. Muito bom da época, né? Da época, cara. Hoje em dia você já vai ver e não é tão legal assim. Deve ser tosco pra caramba. É, tosco. Eu vi esses tempos, era tosco. Você falou do filme proibido Clube da Luta. Eu assisti, assim, e não entendi nada na época. Hoje em dia eu já entendo o filme, mas não entendi nada na época. E voltando, você nasceu aqui em Curitiba. E, cara, primeira lembrança, assim, da tua infância, assim, em Curitiba. Qual que foi, assim? Com a cidade ou minha? Tua, tua. Tua lembrança, assim. Eu tenho uma lembrança muito antiga minha. Que é uma lembrança muito antiga minha. Que é um tio meu. Não lembro qual tio, assim, a gente correndo e fazendo cócega na gente na casa da minha avó. Uma casa antiga. Não lembro qual tio que era também. Se era o tio Laertes, o tio Rui. Não lembro qual. Essa é uma lembrança muito antiga que eu tenho na minha mente. Que é muito embaçada. É uma lembrança muito embaçada. Mas uma lembrança que você tem, assim. É. Uma lembrança que eu tenho muito clara, que é uma lembrança antiga minha. Que uma vez eu fiz uma pequena regressão. Mas uma regressão não de vidas passadas. Uma regressão da minha vida atual. Que eu fiz, assim, com o Iaco Sideratus, que é um ventriloquista. Que até fez show comigo há esses dias aqui. Eu fiz uma regressão e eu fui até esse ponto. Que foi um ponto em que eu estava no Jardim 2. Eu não sei o que, hoje em dia, qual é o Jardim 2, né? O que corresponde ao Jardim 2. E eu estava com um bonequinho do Comandos em Ação. E esse cara chamado Eduardo, que era mais alto, assim, meio alemãozão, meio loirão, assim. Pegou esse meu bonequinho, jogou lá do... A minha sala era no segundo andar. Jogou lá pra baixo o meu bonequinho, assim, pá, e quebrou. Que fela da puta. Então essa é uma lembrança muito antiga que eu tenho desse cara, desse Eduardo. E anos depois, eu joguei... A gente era do mesmo time de futebol do Santa Maria lá. Ele era jogador, eu era goleiro. E... Mas não levei esse trauma, assim... Eu tive esse trauma quando era criança, mas depois meio que esqueci, assim. Mas quando na regressão eu voltei a lembrar bem certinho das emoções que eu tive naquele dia. Isso não leva pro coração, mas deu uma bolada dentro da gente. É... Então foi essa... E com a cidade, cara, uma lembrança antiga que eu tenho com a cidade. Teve uma vez que eu fiz uma excursão com a escola também, que a gente foi no Largo da Ordem. Eu tinha uma câmera fotográfica dessas que você revela o filme, né? Kodak. Kodak. E ela era bem fininha, assim, era uma câmera diferente que ela abria, assim, segurava. Aquela virava, tipo, uma... Como se fosse uma pistola, assim, mas aqui era uma câmera, assim, pá. Tirava foto. E eu tirei foto do Largo da Ordem. Então... Naquelas visitas que se ia na fábrica da Tietchan. Aham. E ganhava um saco de biscoito da Tietchan. Biscoito não, né? Bolacha. 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 Bolacha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha que garfo como eu tinha aqui agora. É uma edição, hein? Não, pode deixar. Então, essas memórias, essas... Essas vi... Essas passeios com a escola, também. Daí... Isso é a memória com a cidade, né? Uhum. E depois, quando... Pô, cara, eu andava de ônibus, assim, bastante. Eu ia no centro jogar fliperama. Oh... Pra quem não sabe... Antes da Lan House, né? Da... Do videogame, assim... Tinha os fliperamas, que eram aquelas máquinas grandes que... Então, você chegava no centro lá, tinha um corredor imenso, com 40 máquinas. Você ia lá, pegava umas 10 fichas e ficava moendo lá, né? Hoje em dia, na frente... Pra quem não conhece... Hoje em dia, na frente do bondinho, onde tem uma loja conhecida de hambúrgueres... Aham. Que é o rei do hambúrguer, até, né? Aham. Era um lugar de fliperama. Sim. Que ele é bem grandão, assim. Exatamente. Ali do bondinho da 15, né? É. Na frente do rei do hambúrguer, né? Aham. Aquele rei do hambúrguer lá. Exatamente. Ali era uma loja de fliperama. Aham. E o da esquina era uma loja de CD. De CDs. Teve uma época em que a gente alugava CD... É verdade. Levava pra casa e gravava numa fita cassete. É verdade. A gente alugava CD. Quando chegou o CD, né? É verdade. Tinha alocadoras e CD. Eu lembro que era... O nome era... Acho que era o Igor Boingo, que é uma música... Que é uma música... A banda... Não. Boing. CD Boing. CD Boing. Do lado Miller, ali, perto do Miller. Uhum. Uma loja bem grande, você alugava a CD. Que doido isso. É, muito louco. Daí foi... A tecnologia vai mudando, né? A tecnologia foi mudando. E foi mudando muito rápido nesse tempo, né? Sim, do nada, assim, né? Dois anos, você já não sabia que era um disque main. A gente era pro... Já tinha um MP3. Você chegou a ver aqueles disquetes de computador que eram grandes e moles? Desse tamanho, assim? Mole, não. Só o... Depois veio o disquete pequeno. O disquete pequeno, eu lembro. Tem até hoje lá em casa, o disquete aqui, eu vou fazer com aquilo. Não tem nem onde for, né? Tem uns trabalhos em escola, tem que ter vários. Ali era boa, eu achava. E... Cara, eu tenho uma lembrança de infância. Você falou de bonequinho. Eu lembro que meu amigo Diogo, a gente pegava... Meu amigo Diogo é meu irmão. A gente se conhece desde os sete anos de idade. Até hoje a gente é junto, assim, sabe? A gente pegava sacola. E fazia... De paraquedas pros bonecos. Paraquedas com os bonequinhos. A gente jogava pra cima, assim, ele descia, assim. É muito... Era muito legal. Uma vez que eu joguei um boneco, sumiu. A gente nunca achou. Passou meses, assim, caiu da árvore. Daí meu amigo até... E ele destroçou. Meu amigo até hoje. Eu juro pra você, Diogo. Juro. Ele acha que eu que... Que roubou. Peguei e daí destrocei pra gente achar. Como se fosse uma aventura. Eu juro que eu não fiz isso, cara. Não sei o que aconteceu. Ou o mato cresceu e a gente não viu. Depois cortaram que a gente viu os pedaços. Mas, cara, era... Isso, a gente comprava nas banquinhas. Esse bonequinho de plástico. Que atrás tinha um buraco pra você colocar uma pedra. Você colocava uma pedra nele atrás desse bonequinho. E prendia com durex ou com alguma coisa. E pegava o paraquedas dele. Enrolava, jogava pra cima. Sacola ali. A sacolinha. Aí quando o paraquedas estourava, você já pegava aquela sacolinha do boletão. E daí jogava, assim, cara, era sensacional, cara. As brincadeiras bestas, né? Mas, pô, isso era o que distraía a gente. E o nosso imaginário, cara. Exatamente, cara. Como a gente trabalhava o nosso imaginário. Trabalhava muito. Eu lembro uma... Estamos falando em política. Uma época política. Eu lembro... A gente era pequeno. Tinha uma pessoa fazendo campanha pra um prefeito da época. Passando a rua. E eu e meu amigo se escondemos. E começamos a cantar a música do Cássio. Da Niguchi. Cantamos alto a música do Cássio. A mulher ficava procurando a gente nervosa. Já que vocês estão cantando... A gente nem tinha noção do que era política e do que era Cássio da época. Mas era uma musiquinha que pegava, né? Era só um jingle perfeito que colou como chiclete. Colou como chiclete. Você até hoje. Só não vou cantar porque tem negócio partido hoje em dia. Essas horas, o cara que compôs um jingle tá ali em casa e fez assim, ó... Yes! Sabia que ia colar. Essa, sabia que ia colar. Até hoje. É uma das lembranças que eu tenho, assim. E na escola como você era, assim? Nerds até. Nerd? Nerds até oitava série. Até o primeiro do... Cara, tem uma história muito louca, cara. Que eu sofri uma puta bullying, cara. Primeiro, na primeira série do primeiro grau, que não sei qual que é hoje, a professora queria me reprovar pra minha mãe. Ele falou que o teu filho não abre a boca na sala. Cara, eu tenho dislexia, então a professora pedia pra eu ler alguma coisa, sempre ler alto pra turma inteira, né? Eu tremia, cara. Eu tremia, cara. Porque eu lia, né? Eu tinha que ler muito devagar pra não errar, né? Hoje em dia eu tô melhor, né? Tanto é que na minha prova da banca do satélite de ator profissional, minha pior nota foi leitura à primeira vista. É mesmo? Pior nota. E eu era muito quietinho, muito nerds, assim, nerdão. É... Eu imagino que você era da turma do fundão, assim? Depois eu me tornei. Ah! Aí eu fiquei o terror. Aí a pá virou ali, né? Depois do... Sofri um puta bullying no primeiro e segundo grau também. Eu lembro que esse que tem um... Esse vagabundo, esse cara tá no meu Instagram, me adicionou um tempo atrás. Ele tem o mesmo nome que eu, Carlos Eduardo ainda. Ele veio do Rio, ele era puta malandrão. E um dia, cara, a galera... Eu sofri muito bullying no primeiro e segundo grau. Eu tava apresentando um trabalho no quadro, né? Pra turma, tava apresentando um trabalho na frente da turma. E a professora saiu, porque veio lá um coordenador lá chamar ela pra falar alguma coisa com ela ali fora da sala. E eu continuei apresentando meu trabalho pra turma. Esse cara, ele levantou lá do fundão. Ele veio andando com a maior calma do mundo. Com um sorrisinho no canto do rosto, meio Mona Lisa, assim. Ele chega na frente, quando eu estava apresentando trabalho, abaixa minhas calças. Eu fico de cueca na frente da turma inteira. E eu fiquei sem reação, cara. Eu juro que porque eu olhei minha calça no chão. Continuo olhando ou olhando minha calça? O cara rindo e voltando pro lugar dele. E eu subindo minha calça, cara. E a galera rindo. Porra, meu irmão. Eu posso falar que eu poderia ter vários traumas severos, assim. Sim. Mas eu passei por tudo e sobrevivi. Fora a depressão que eu tenho hoje, a esquizofrenia, a dislexia e a vontade de suicida, mas... Mas tirando isso... Ótimo. Você nunca pegou... Cara, e esse cara me adicionou esses tempos no Instagram. Aí eu pensei, né? Sim ou não? Sim ou não? Ah, sim? Era época de... Cara, hoje em dia, abaixa calça. É, eu vou ficar remoendo uma coisa da escola, né? É, mas qual encontro com ele, vai abaixar as calças dele no meio do centro. Uma coisa que a comédia me fez é rir dessas coisas, entendeu? Se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tô hoje, cara. Sei lá. Podia ter abaixado a calça, pegado o pinto e... Isso aí, veja pai! Sabe, entendeu? Ou então assim, cara, fazer uma brincadeira, sei lá. Eu puxar a cueca dele e vamos se matar na porrada, sei lá. Mas a minha cabeça hoje em dia é melhor pra lidar com esse tipo de coisa. Ah, mas na época de adolescente a gente tem vergonha de tudo, né? Tem vergonha de tudo. Tem vergonha até de ficar feliz, né? É. Porque as calças do colégio eram sacanagem, eram apertadas pra caramba. Pelo menos as minhas que eu usava, comprava na Quintana Séria, usava até a oitava, né? Era aquelas joelheiras em cima da joelheira, né? É! Primeiro era uma joelheira de pano. Normalzinho. Depois a avó vinha colocava aquela joelheira de couro, corino. Depois colocava ela de couro, de repente. Depois a gente ia no normal e comprava de skate, porque a gente não tava mais aguentando. E daí a gente, porra, adolescente, a gente tá com os hormônios em cima, você fica feliz de ver uma aranha passando na rua. E ficar um maior vergonhado. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo se vocês ficavam se escondendo? Exato. Hoje em dia a gente torce pra ficar assim, porque já não é a mesma coisa com os hormônios. É. Mas na época era, meu Deus do céu. Então você fria bonita. E depois você foi pra turma do fundão. Daí virou a cabeça, ficou mais... Não animado, mas extrovertido, mas... Eu fiquei revoltado. Ah, revoltado. Eu acho que eu fiquei revoltado. Não revoltos. Daí foi na época que eu comecei meio que a consumir álcool. Então daí comecei a escutar The Doors, daí eu meio que queria ser o Jim Morrison. Eu não usava drogas, não usava maconha, essas coisas. Era o álcool, né? Que era aquela hora que a gente conseguia comprar. É, porque era uma droga lícita, né? É. Né? Que a gente conseguia... Daí eu comecei a ficar meio revoltado, cara. Revoltadão, assim. E daí o segundo do segundo grau, o ano seguinte eu reprovei. Mas assim, eu reprovei por vagabundagem mesmo, porque eu não queria estudar. Que eu ia pra escola, cara, eu não queria fazer nada, cara. Nossa. Eu tava meio revol... Foi um ano muito revoltado na minha vida, assim. Foi uma parte da adolescência rebelde, assim. Rebelde, assim. Eu tava com os amigos errados, assim, sabe? Porque eu... Eu tinha vários amigos que... Daí um reprovou, o outro ficou na outra sala. Caí numa sala que não tinha nada a ver comigo. Eu fiquei meio revoltadaço, assim. Todo mundo é contra você. É. Ninguém gosta de mim. É. É uma fase terrível, né? É terrível. Eu já não... Eu já era mais nerdão, cara. Eu gostava muito de... Era muito atleta, assim. Gostava muito de futebol. Então eu me dava bem com muitas turmas, quase do futebol, né? Brincava bastante, jogava no recreio e tal. E era muito nerdão, cara. O pessoal ia... A gente tinha uma... Uma banca na frente da escola, assim. E daí meus amigos... Vamos roubar uma Playboy, né? Que era a época... Todo mês era roubar uma Playboy. Então entra lá vocês, fica mexendo nas revistas. O cara vai ficar de olho em você e eu vou lá e pego a Playboy e vou embora. Eu ficava lendo as revistas. Eles roubavam e eu ia embora e eu tava ali ainda. Lendo. Pegava o Spawn. Eu adorava. Eles vão roubar hoje. Eu vou ler Spawn. Eu ficava lendo Spawn. E o cara ficava cuidando de mim ali, ó. Vai roubar. Isso já levaram a Playboy. Já levaram lá, cara. Nem viram. Já colaram as páginas e eu lendo Spawn. Eu era muito nerdão. Que coisa que tem, né? Essa coisa... Depois eu ia ver também a Playboy, né? De ficar roubando. Tem essa coisa da adolescência. Eu roubava, cara. Porque eu lembro que... Eu nunca roubei uma revista, mas o que eu lia também... De revistas da banca. Lia bastante? Eu lia bastante da banca. Eu não lembro se eu roubei bala na Americana. Devo ter pego uma ou outra, mas não era aquela coisa assim... Eu lembro que uma vez, cara... Mas isso me arrependo. Depois eu fiquei com peso na consciência, assim... Eu roubei um gibi numa... Numa banquinha... Que era da morte do super-homem, né? Quando o super-homem morreu e tal. Mas depois eu fiquei com peso na consciência, assim... Uma coisa tipo... Pelo amor de super-merdão ou por... Não, não. Não foi legal, assim. Eu acho que eu mostrei pro meu irmão. Meu irmão deve ter dado uma lição em mim. Meu irmão mais velho. Sabe? Daqui eu vou ler. Depois você... Depois você entrega lá, tá? Devolve. É uma fase muito rebeldes, né? Muito rebeldes. E nada a ver, né? Não. A gente meio que testa os limites. Testa as leis. Testa... Tirando a parte de roubar e de beber, né? De usar. Mas eu acho que é uma fase da vida importante, cara. Que é o que você falou. É uma fase que você testa os seus limites. É igual a fase que você tem de sentir vergonha dos pais. Não que você tenha vergonha dos pais. Mas, tipo, ah... Minha mãe vai me buscar. Não busca ali na frente, mãe. Ai, todo mundo vai ver. Cara, é aquele momento que você tá se desgarrando dos seus pais. Só que você não sabe disso, né? É. Eu acho que é uma fase muito importante, cara. E você não quer ser parecido com eles, né? Você quer ser do contrário. Mas é uma fase que você tá desgarrando. Você tá tendo a tua própria personalidade. É verdade. Mas é um jeito que você não sabe o porquê. Depois você cresce. Depois você percebe. Cara, meu pai tinha um Puma. Sabe Puma? Aquele carro que ele tinha de vidro? Uhum. Cara, vermelhinho. Tesão. Parecia uma Ferrari. Juro pra você. Lindo. Maravilhoso. E eu tinha vergonha que meu pai ia me buscar com aquele carro na escola. Porque na minha escola, lá em Santa Maria, cara, era só... O que que é naquela época era Carrão? Tipo, diplomata. Diplomata naquela época era Carrão. Ou Vectra. Vectra. Ou Mitsubishi. Você tá entendendo? Eclipse. Eclipse. Os Carrão. Pá. E meu pai ia com aquele Puma, que tinha aquele motor de Brasília. Duas quadras. Meu pai tá chegando, gente. É. E eu falava, pai, me busca ali na esquina e tal. E eu falava isso pra ele. E então, se eu tivesse a cabeça de hoje, naquela época, eu falava, me busca aqui em cima que eu vou entrar pulando nesse carro, cara. Mas não. Mas é uma fase que você tá desgarrando, né? É uma coisa ridícula. Ridícula. E daí você saiu da escola, já foi tentar ser ator ou não? Não. Foi pra fazer faculdade? Eu queria ser músico. Músico? Então eu sempre toquei guitarra. Você tocava na época da escola? É, eu tocava uma guitarrinha. Eu toquei mal pra caramba. Tocava bem mal. Bem mal. Muito mal. Era horrível. Tirava umas músicas ali. Mas daí eu queria ser músico. Eu tinha essa pira de ser músico, de ter banda, banda, banda. Tocava nirvana no máximo, que é só três notas. É, Ramones, nirvana. Mas daí eu fiquei meio perdidão ali, nessa fase do terceirão, que você tem que descobrir o que você vai fazer da vida, o que você não vai fazer. Então, eu acabei passando em jornalismo na Tuiuti e passei em turismo na Uni Curitiba. Totalmente diferente. E acabei indo fazer turismo, que era o curso da moda na época. Turismo, assim, na Federal era 44 por vaga. E o turismo em Curitiba é ótimo. Só perdi pra medicina e publicidade. Era muita gente procurando. Era pouca vaga. Muita pouca vaga. E era o curso da moda. Tentei, bailei, lógico. Não, e emprego em Curitiba, turismo é ótimo. É, mas depois você vê que o cara que faz administração é a mesma coisa, né? É igual. É um curso que não tem porquê. É. Né? Turismo em Curitiba, você não... E daí, cara, aí eu fiquei meio perdidão da vida, não sabia o que fazer. Eu tava tentando levar banda nessa época, as bandas não estavam dando certo. Fui fazer o turismo. Ao mesmo tempo, tentei entrar na FAP, música. Mas também não estudei, não passei. Aí eu fiquei no turismo. Que pra mim era muito fácil. O meu colégio era muito difícil. No Santa Maria é um colégio que dá uma base muito boa. É um colégio difícil. Então... E a faculdade, cara, pra mim, assim, foi... A faculdade foi muito fácil. A faculdade de... De turismo. As matérias que tinha no começo, ali, assim... Eu nem precisava ir pra aula, cara. A base do colégio foi muito boa. A base foi muito forte. E tinha gente que, pô, tava ali na... Pedalando. Pedalando. E... E daí, o cara... Chegou, eu fiz dois anos de turismo. Falei pro meu pai, não quero mais fazer turismo. Não é isso que eu quero. Meu pai falou, já paguei dois. Pago mais dois. E você termina esse curso. E eu, ah... Pô, tava fácil pra caramba. Falei, tá bom. Tá, faço. Fiz o turismo. Mas foi durante o turismo, cara. Durante o turismo... Que eu sempre escrevi muito. Poesia, música. É... E eu comecei a escrever meio que uma... Um roteiro pra teatro. Nessa... Meio que nessa época do turismo, assim. E eu comecei... Eu comecei a apresentar trabalho na frente da turma. E as pessoas riam do que eu tava fazendo. Eu fazia uma palhaçadinha. As pessoas riam. Eu falei, hum... Eu acho que eu tenho um timezinho de comédia aí, né? E eu sempre fui muito ligado com comédia. Muito de Python. É... TV Pirata. Hermes e Renato. Jack S. Sei lá. Céu do Planeta. Céu do Planeta. É... Buster Keaton. Jim Carrey. Todo mundo, né, cara? Sempre fui muito ligado com comédia. Eu falei, hum... Tem alguma coisa aí. Legal. E daí, quando eu terminei o turismo, eu fui fazer um curso de teatro. Tava perdidão da vida. Não queria turismo. Já tinha feito estágio, assim, em hotel. Não era isso que você queria? Não, não era isso que eu queria. E a... O meu lance com banda tava ruim. Tava meio... Já tinha meio que quase largado. As bandas que eu tinha. Falei, vou fazer teatro. E comecei a fazer teatro. Em dois mil... Dois mil... E... Três. Dois mil e três. Dois mil e três. No Lala Schneider. Com o Fiane. Com o Fiane. E daí... Não parei mais. Depois de um... Depois de uns seis meses no teatro, eu falei... Caralho. As coisas tão dando certo pra mim aqui. É isso que eu quero. E era algo que você gostou. Não gostei de primeira. Não gostou de primeira. Do teatro. Não gostei de primeira. Achei estranho. Mas aí... Eu fui... Minha visão foi mudando. Mas foi aí que você soltou ou não? Ou... Ainda era um pouco retraído? Não, eu já tinha me soltado. Já tinha tido banda. Já tinha tocado em lugares. Assim, sabe? E perde a vergonha, né? É. Tô aqui até no Impólio São Francisco. Com o Barco de Curitiba. Uma vez uma batalha de bandas lá. Então já... Já tinha... Já era outra pessoa. Já não era tão tímido assim. Mas o teatro... O teatro é um curso, assim... Que você leva pra vida. Você se descobre como pessoa. Você leva muito não. Você recebe muito não. Essa ser ator a gente recebe muito não. Então a gente trabalha a frustração bastante, sabe? Imagina, eu sou ator e paranista, então... Putz, a frustração é gigante. Pra mim, assim, eu tiro de letra. Só ser paranista ali, o cara tem uma bagagem pra vida inteira, cara. Eu nem sei se meu time existe ainda. Existe. Tomara que ainda sobreviva por muito tempo. Mas tudo bem, eu ainda torço pro Roma e pro Liverpool, então tô tranquilo. Que parece que terminaram hoje. Fecharam as portas hoje, inclusive. Putz, a time de comédia agora tem, hein? E daí, lá com o Fianni, você aprendeu a ser ator, né? Mas era ator dramático ou ali você... Não, ali é tudo. Ali o forte do Lala Schneider é a comédia ali, com certeza, mas ali você... Cada ano é uma coisa. Você vai pra um teatro absurdo, você faz drama, você faz comédia. A minha primeira peça foi uma comédia de l'arte. A primeira peça eu fiz figuração, eu fiz figuração. Era árvore. Eu era um soldadinho. Era Macbeth, do Shakespeare. Então, a primeira peça foi Shakespeare, a segunda foi comédia de l'arte. Os servidores do e-patrone. Então, a terceira peça já foi Don Quixote, que poderia ser uma comédia, mas foi um drama. Tudo bem? E assim, então a gente vai fazendo drama, comédia e foi indo. E foi se achando. Exatamente. Nesse exato momento, acho que o sinal caiu. Não, tá tudo certo. A bateria tá acabando aqui, eu só tô... Vendo se o cabo tá ligado. Ele tá ligado. E... E como é que você fez, procurou, teve brilhante ideia de fazer o Tesão Piá? Do teatro... É... Eu entrei numa companhia... Eu fui trabalhar com uma companhia, eu não entrei numa companhia. Entendeu? Eu fui trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro. Sempre comecei a gravar vídeos pra internet, essas coisas assim. Eu participei de muitos festivais do Minuto. Tá tenso aí? Minuto é o quê? Tá tenso aí? Não, não. Pode continuar. Festival do Minuto são vídeos de um minuto. Que... Acho que é o Marcelo, né? Marcelo Aragão, que é o dono do Festival do Minuto no Brasil. Então, cada... Sei lá... Ele lançava um tema. As pessoas faziam vídeos de um minuto. E os melhores eram premiados. Eu comecei a ir fazer vídeo pra internet, né? Esse meu contato com vídeo. Gravar os amigos, gravar ideias. E ali que você conheceu o pessoal ou não? Não. Ali foi meu primeiro trabalho com vídeos, né? Foi legal, assim. E daí, mais pra frente... Eu comecei a fazer stand-up. E... A gente pode ficar tranquilo que ele tá falando aqui. Eu só tô vendo os negócios aqui. E do stand-up... É... Do stand-up... Eu... Reencontrei um cara que era... Estudou comigo no colégio. E a gente teve essa ideia de... De fazer um vídeo igual do... Coisas que Porto Alegre... Voltando ao podcast daí... Tivemos um probleminha de sinal. Sinal da energia. Não conectamos o cabo ali. Daí ele não funciona mesmo. A tecnologia é muito avançada. Muito avançada, cara. Hoje em dia a gente não... E demoramos para... O diagnóstico, né? O diagnóstico foi sensacional. Voltando lá... Vocês criaram o Tesão Pia. E como é que foi essa criação, assim... A ideia de quem surgiu e... E a junção desse elenco, né? A ideia surgiu... É... Por mim e por um... Por um... É... Uma pessoa que eu conheci lá do colégio. Nós tínhamos visto aqueles vídeos lá do... Coisas que Porto Alegre fala. E achamos muito legal. Né? É... É... Eu conheço pessoas que moram lá em Porto Alegre. Então, já tinha visto o vídeo. E pensamos... Por que não fazer em Curitiba? Né? E foi aí que eu chamei... Um elenco... Um primeiro elenco... Para gravar comigo. Eu fiz roteiro... Fiz elenco... Ah, você que fazia toda... Produção... Toda a paradinha, assim... Toda a raça... Toda a raça... Já do... Da época de música ali... O cara sabe escrever... O cara vai aprendendo... Exatamente... Sempre foi esse cara... O roteirista, né? E daí comecei a... Chamar as pessoas próximas, né? Só que no primeiro dia de gravação... Muita gente me deu bolo... Não foi gravar... Aham... Né? E daí... Eu tive que dar uma improvisada... A única pessoa que foi gravar mesmo... Foi a Luana... Que eu chamei e foi a Luana... Já era a tua parceira de teatro, assim... De teatro, né? Acho que eu já fazia com ela... Uma peça chamada... Adão sem Eva... Problemas no Paraíso... E daí... Eu chamei ela pra gravar esse... Esse primeiro... Era como se fala em Curitiba, né? O primeiro... Não era... Não era... Como se fala em Curitiba... Que é... Né? Cópia do... Coisas que Porto Alegre fala... Que é o curso que Porto Alegre fala... Copiou... O vídeo da gringa lá... O Shit New Yorker Say, né? E daí... No primeiro dia de gravação... Uma galera me deu bolo... Só que essa galera que me deu bolo... Ou não pôde gravar... Né? Acabou sendo bom... Porque... O elenco que se formou depois disso... Teve muita química... Dá pra ver nos vídeos... Dá pra ver nos vídeos... Dá pra ver nos vídeos... Então... É... O meu amigo não pode gravar... Nenhum... Nenhum outro lá... De repente eu pensei... Ah, vou chamar o Fagner... Né? Eu já tinha... Eu já fazia show com ele de stand-up... E já tinha gravado uma websérie com ele... Na WG7... E daí, cara... O Fagner eu pensei... Mas ele é gaúcho, né? Como será que... Vai ornar... É... Mas eu falei... Ah, ok... Vamos dar um... Um crédito pra ele... Que na hora de gravar... A gente tenta disfarçar o sotaque dele... Pra ele puxar mais pro Curitibano... E deu super certo... Porque ele é polaco... Narigudo... Meio caricato... Assim, né? Meio... Cara de pé vermelho... Pé vermelho... Bem isso... Bem... Cara de pé vermelho... Então ele encaixou muito bem... No estereótipo do Curitibano... E do grupo também... Aí a Jéssica também entrou de paraquedas... Que ela... Na época era só minha namorada... E eu falei pra ela... Por favor, amor... Grava ali só duas falinhas... Só duas falinhas... Ela... Ai, tá bom... Ela gravou... E ficou até hoje... Até o último já... Ela não queria aparecer... Cara... E acabou aparecendo... Hoje em dia... Já gosta... Já faz... Mas na época... Ela tava muito tímida... Apesar de ela já ter trabalhado comigo... Nos bastidores de teatro... Que eu fazia peças de teatro... Ela trabalhava comigo na produção... Inicialmente... E depois ela... Ela virou sonoplasta... Ah, não era atriz ali... Do teatro assim... Não... Não era nada... Ela é formada em publicidade... E daí... Literalmente que eu dei paraquedas... Paraquedas... E daí ela tava trabalhando com sonoplastia comigo... E produção... E eu chamei ela... Mas cara... Foi muito bom... Porque assim... Eu e a Luana... Somos atores... Né... Há mais tempo... Né... Então a gente já vem com os vícios de linguagem... Nós já temos uma atuação de teatro... Incrustada... Nossas... Nossas veias... Né... Artísticas... E a Jéssica e o Fagner também... Que não era ator... Profissional... É... Vieram mais cru... Então acabou sendo... Mais orgânico... O que eles falavam, né... Deu uma essa misturada, né... É... A galera ilogiava muito a Jéssica... No começo... Sonoplasta... Cara... Eu acho sensacional o sonoplasta... Sim... De suma importância, né... E quem eu sou fã do sonoplasta... É do... Sonoplasta do Ratinho, cara... O cara tem um time, velho... O cara tem um time... Ele... Aqueles do Faro... Os caras tem um time, cara... Perfeito, velho... É... Tem um sonoplasta que marcou... Que é um... Do... Do... Do Pânico... Da Rádio... Da Rádio Pânico... Sei, sei... Tem um episódio que o cara... Os caras começam a brigar lá... Os caras entram no pau... E o Rogério Morgado... Pega e começa... A cobra vai fumar... E o sonoplasta já entra com o Ratinho... Mas, cara... O time dos caras foi muito perfeito... O sonoplasta foi perfeito nesse momento... Aham... É... E... Cara... Eu sou... Diga pra Jéssica... Adorar o trabalho dela com o sonoplasta... Porque... Cara... Os caras são... Eu sou fã do sonoplasta... É legal... E daí... Vocês fizeram os primeiros vídeos... Estourou... Os primeiros vídeos foram... Exato... Foram arrebentaram... Como é que vocês... Sucesso imediato... Assim... Como é que vocês lidaram com isso... E se começou a aparecer projetos pra vocês... Assim... Cara... O sucesso foi bem rápido mesmo... Graças... Ao blog... Busão Curitiba... Que ajudou a gente no começo muito... Eles divulgaram o primeiro vídeo... Do Como Se Fala em Curitiba... E bombou, cara... Foi assim... Na época... Trezentos mil views... É... Em... Seis horas... Caraca... Era uma coisa muito grande... Muito grande... Né... Então a gente bombou mesmo... Assim... Na... Na... Nos whatsapps... Nos vídeos... Da galera... Mandando um pro outro... Né... E... E aí... Como eu e o Fagner... A gente já tinha um show... De comédia... Chamado... Teliga Magrão... Teliga Magrão... A gente pegou esse show... E naturalmente... Pegamos esse show... Mudamos para o nome... Tezão Piá... Que foi a gíria que ficou mais famosa... Nos primeiros vídeos... E o foco do nosso show... Que era um pouquinho mais genérico... A gente começou a dar mais foco para Curitiba... Sim... Né... Então no começo... Eu e o Fagner faziam um show de humor... E depois as meninas entraram... A Luana e a Jéssica também entraram... No show do Tezão Piá... E era... Cara... Lotava... 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 Todas as sessões lotadas... Aliás... Cara... Eu acho que assim... Durante uns... Juro para você... Uns 7... 8 anos... Eu acho... Não sei... A gente era a peça mais vendida... Da mostra fríngica... Que bacana... Do Festival do Teatro Curitiba... Que bacana... A gente abria sessão extra... Tipo... Abria... 6... 7... 8 sessões extras... Era a peça mais procurada... Teve um assim... Marcou assim... Lotado assim... Show? Show... Ah... O do Teatro Positivo... No final de 2013... Para comemorar esse... Esse ano... Que a gente fez o Tezão Piá... E de sucesso... Que a gente fez muito sucesso... A gente... Vamos fazer um DVD? Vamos gravar um DVD? Vamos aonde? No Teatro Positivo... A gente... Uau... Que gigante! Aquele teatro gigante lindo, né? E eu nunca me esqueço, cara... Que foi uma energia tão grande naquele teatro... Que eu fiquei arrepiado em vários momentos do show... Quando abriu a... Porque eu fazia a abertura do espetáculo... Quando abriu a cortina, cara... E veio aquela explosão da galera... Aquela onda assim... Cara... Mas me deu... Eu fiquei todo arrepiado... Imagina... Todo arrepiado... Imagina... Que era muito legal... Você fazia uma piada... E a piada vai em cascata... Assim... As risadas... Uau... Mas é... É marcante... Porque é como... Sei lá... Vocês batalharam desde o começo lá... Chega uma altura dessa... E você fala... Cara... Conseguimos... É isso que a gente queria... Não só ser reconhecido... Como levar alegria pra esse público, cara... Exatamente... E é um tipo de espetáculo que eu adorava... Naquela época... Naquela época a gente fazia assim... Tinha stand-up... Tinha personagem... Esquete... Tudo dentro do... E música... Tudo dentro do... Hoje em dia... Não tem muito stand-up... No show do Tesampiá... A gente vai mais para... Personagens... Esquetes e música... É... Uma... 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 Uma opção nossa... É... Que... Eu era o diretor do Tesampiá... Nos shows no começo... Eu que dirigia... Né... Principalmente depois que o Fagner teve um acidente ali e tal... Hoje em dia... Quem dirige os shows do Tesampiá... É o Andrei Mosqueto... Do grupo Antropofocus... Então ele veio com essa nova proposta... Nós entendemos... Né... O que ele... O que ele propôs... E naturalmente... Tem show que às vezes tem stand-up... Mas a maioria dos shows a gente não faz mais stand-up... E... Mas é uma carta que a gente tem na manga... Sim... Se precisar usar... Vê que tá meio... Meio batido o show... Mete o... É... Ou assim... A gente precisa... A gente precisa de um stand-up aqui... Por algum motivo... A gente coloca de novo... E... Cara... A frequência... Diminuiu muito a frequência de... De vídeos no canal... O último que eu vi foi... Acho que da noiva... Dois meses... Casamento... É... Tá escrito dois meses... Certinho... É... Dois meses... É porque no começo a gente gravava muito... O primeiro ano... Em 2013... A gente... Em 2012... Era como se fala em Curitiba... Daí em 2013 foi o Tesampiá... A gente gravava muito no começo ali... Sabe... Dois vídeos por mês... Ou... Um a cada mês... Pelo menos... Aí no ano seguinte... Isso foi em 2013... Daí em 2014... A gente gravou... Os dois da... Do Natal... A gente gravou... Dois da Praia... O do Carnaval... Que é o Marchinho do Carnaval... E já na sequência... O Fagner teve o acidente... E o acidente do Fagner mudou... Toda a história do grupo... Né cara... Sim... Todo... Foi... O cara próximo de vocês... Foi muito difícil... Foi muito difícil... Vocês tudo grudado... Viram melhor amigo... Exatamente... O cara caiu um adorno... Sei lá... 60... 80 quilos... Não sei... Era muito pesado... Caiu na cabeça do Fagner... Achatando a cuna do cara... E... Ficou paraplégico... E aí... Aí foi uma luta do Fagner... Pra sobreviver... Teve até... Teve até parada cardíaca no começo... Sim... Eu lembro... No jornal parecia assim... Ele ficou um tempão assim... Todo mundo achava... Não... Não vai... Não vai sair dessa... Então ele tinha muitos esmarros... Maios no começo... Então a saúde dele estava muito debilitada... Foi no Festival do Curitiba né... Foi no Festival do Curitiba... E a imprensa queria saber o que aconteceu... A gente não falava... Fala que o nosso empresário... E nem pode né... É... Tem uma época de investigação... Ali você vai falar alguma coisa... É... Mas eu fui visitar o Fagner no hospital... E ele falou... Cara... Continuem... Continuem... Que eu vou voltar... É o cara que mais incentivou então... É... Continuem que eu vou voltar... Então naquele ano já... Então naquele ano a gente começou a produzir no começo... Março... Acidente do Fagner... Aí a gente só foi gravar na Copa... O vídeo da Copa... Que deve ter sido em... Em julho né... Foi a Copa aqui no Brasil... Então gravamos esse vídeo sem o Fagner... E depois gravamos um vídeo... No final do ano... Que era o ex-pia... Quando o Fagner voltou... Uhum... E a partir daí a gente foi gravando menos já... Já foi gravando menos... Com menos frequência... Mas sempre gravando... Né... Daí... Daí veio a pandemia... Daí ferrou tudo né... E show também diminuiu daí... Com certeza... É... Porque... E daí o Fagner foi morar no Rio Grande do Sul né... Com a pandemia ele foi pro Rio Grande do Sul lá... Se isolar lá... É... Daí ficou só eu e a Jéssica aqui... A gente gravava algumas coisas remotamente... E... Fiz alguns vídeos na pandemia também... Por ter sampiado... Mas não foi muita coisa não... Né... Acontece mesmo... A pandemia acabou com tudo também... Ah sim... A pandemia veio pra ajudar... 100%... É... Ela... Lógico também... É... Ela acelerou a tecnologia... Isso ela acelerou... Mas... Só... Também... Só a tecnologia... E... Cara... Agora... Depois de 2013... Depois de passar um tempinho... Se torna pai... E muda muito a cabeça... Do jeito que você vê comédia... Quando se torna pai... Assim... Muda... Um pouco as piadas... Que você... Colocaria num texto... Hoje em dia você já não põe... Muda... Muda... Sei lá... Acho que eu assisto tanta Patrulha Canina... Cara... Que eu acabo... Pegando o humor deles... Da pipa... É... Da macha... O problema é quando você se pega assistindo... Né... É... Não que tá passando... Você pega e tá assistindo assim... Prestando atenção... Mas eu assisto mesmo... Pra saber o que ela tá assistindo... Putz... Tem um que eu gosto... Que se chama Urso Sem Curso... Urso? Urso Sem Curso... Sem Curso... Urso Sem Curso... São três ursinhos... Um polar... Um... Um panda... E um... Aquele urso marrom... São três irmãos... Ah... E eles vão andandinho assim... Vai acontecendo coisas na floresta... Mas eles são bem bobinhos assim... São... Tem... É... Dentro do próprio desenho... Cada episódio tem um... Ou eles são criança ainda... Ou eles já são mais adultos... Assim... Mas... Quando eles são crianças... Eles estão conhecendo... Os novos amigos... Quando são adultos... Já tem os novos amigos... Tem o pé grande... Que aparece... Mas sempre com uma... Uma mensagem bacana assim... Que são piadinhas muito leves assim... Tranquilão... Tranquilo... Assista o Teus Filho Urso Sem Curso... Passa na Cartoon... Tá bom... Assista... Vale a pena... Ah... Porque as vezes tem desenho que eu não gosto que ela assista... Aquela... Fancy né... Family Guy... Sim... Family Guy eu adoro... Eu odeio... Ela não pode assistir... Não... Mas é... Esse dia eu tava assistindo um lá que eu não... Que eu já... Tô proibindo ela de assistir assim... Aos pouquinho... Daí... Daí a pouco ela esquece... Que é o... Greasy and the Lemmings... Que é um urso... E uns lemmings... Que cara... Só ficam se trolando... O desenho inteiro... Não fazem... Porra nenhuma de bom... Só pancadaria... Só... Eu... Aham... Tá bom... Vamos tentar me tirar... Vai vendo esse... Veja esse aqui... Que tem um pouquinho mais de cultura... Esse aqui dá um ensinamento... A patrulha canina... A patrulha canina tranquila... Porque... Sempre tem um problema... O rider tenta resolver... Nesse... Tentar resolver... Sempre tem um outro problema... Que eles tem que se reinventar... Pra... Pra... Então... Cara... Tem... Tem a sua mensagem legal... Sabe... Tem eu... É um desenho... Tranquilo... Então substitua por urso em curso... Você vai... Você vai curtir... Você vai curtir... Eu também... Tá bom... Vou ver lá então... E... Cara... Com esses novos tipos de humor... Vamos dizer novos tipos... Assim... Cheio de... De coisas que você não pode falar... Que... Que... O que era antigo... Que não era ofensivo... Hoje em dia... Você percebe que é ofensivo... Assim... Sim... Muda muito o teu texto... Assim... Muda muito... Mimimi... Né... É... Eu... Eu... Eu não gosto de falar mimimi... Mas eu não sei outra palavra... Pra designar isso aqui agora... Mas sim... Acontece que... Como... Tem coisa do tesão piar... Que hoje em dia eu não gravaria... Ah... Mas naquela época o contexto permitia... A gente gravava... Hoje em dia eu já falo... Hum... Não gosto disso aqui... Mas quem for assistir... Não pode também meter o pau... Porque são piadas da época... Da época... Tem que julgar... E tenta absorver alguma coisa... É... Se ela não me serve... Eu jogo fora... Se ela me faz... Pelo menos a reflexão... Me fez refletir... Eu olho pra piada... Olho pra crítica... Ver se tem um meio termo... Ver se a crítica tá certa... Eu... Eu tento... Eu tento ponderar... Tudo... E eu... O meu texto mesmo... No stand-up... Eu tirei várias coisas... Que eu acho hoje em dia muito machistas... Aham... Tirei... Né... Mudei o texto... Alguma coisa assim... Porque... Isso é uma evolução pra melhor... Isso... Pra mim é tranquilão... Tem algumas coisas que eu ainda não entendo... É... Mas é o que eu sempre falo... É... Que eu acho legal isso... Essa mudança... Ao natural... Tipo você... Vê um texto e fala... Putz... Isso é muito machista... Isso foi ao natural... Não foi algo que... Tipo... Colocaram na tua cabeça... Não... Você vai ter que tirar isso... Porque... Muito machista... Não... Foi ao natural da tua cabeça... Ao natural do público até... Vendo você e falando... Não... Isso aí tá meio chato essa piada... Né... Meio machista... Né... É... Então você muda ao natural... Isso eu acho legal... Mudar ao natural... Agora o forçado eu acho errado... Fere um pouquinho o ego... Assim... Exatamente... O ego fica meio feridinho... Você... Ah... A piada era boa... Aí você fala... Não era tão boa... É... Acho que essa crítica da plateia tá certa... Ah... Vou mudar... É... Mas é... Mas é legal isso... Ao natural... O negócio forçado eu já acho muito errado... Né... É... É o que eu... O que eu falo... Nós temos um vídeo... Que é... Do Noé... Eu que escrevi esse roteiro... Do Noé comprando... Uma loja de imóveis... Pra... Pra... Pra fazer a arca... Né... Então ele tá com uns problemas lá... Sem tempo... Que tá encadernando o... O... O caderno do filho dele lá... E tal... Ele vai numa loja... Pra loja fazer a arca de Noé pra ele... Né... Porque a água bateu na bunda... E o dilúvio tá vindo aí... E... E... Aí... A cena é basicamente essa... Moisés chegando com um projeto de uma arca... E a mulher da loja... Tá... Mas... É... Uma sala de pôquer... Na arca... É... Uma sala de pôquer... Pra bicharada... É... Ter alguma coisa pra fazer... No alto mar... Né... O... O projeto vem a lápis... Né... E eu te dei uma modificadinha aí... E tal... Mas quem fez o projeto? Pai Deus... Mandou... Mas ele mandou pra pessoa errada... Se mandasse pro Rodrigo Hilbert... Fazia em dois... Dois palitos... É ele fazia assim... Só uma releitura... Não falei de Jesus... Sabe... Eu não peguei a religião católica... E coloquei ela em xeque... E... Assim... Tem pessoas que vieram criticar... Ah... Não pode mexer na religião... Não pode mexer quando é... Não pode mexer... E eu falo... Gente... Dá uma licenciinha poética aí... Né... Não seja tão extremista... Sim... Eu não tô... Não tô... Olhe bem... Eu não tô ofendendo a tua religião... Eu tô brincando com os personagens bíblicos... É... O problema do pessoal extremista... Parece que usa um cabreço, né... Exato... Independente do extremo... Seja clube de futebol... Política... Religião... O pessoal que é extremo... Parece que eles usam os cabreços... Não vê mais nada do lado... Não adianta o que você fala... Não adianta... Você é formado em você inimigo dela... Acabou... Eu faço o Henrique Cristo, né... Então o Henrique Cristo a gente faz... Em algumas empresas... A gente sempre... Que pra mim já é um personagem... É um personagem... Eu faço o Henrique Cristo... Aí eu... Quando eu faz a empresa... Pergunto... Ó... A empresa é liberal... O dono é muito... Católico... É aquele adepto do Henrique Cristo... É... Não sei... E quando eu faço no show... Uma vez eu fiz no... Na feijoada do Pequeno Príncipe... Ali no Museu do Olho... Então eu tava saindo do palco com o Henrique Cristo... Vestido do Henrique Cristo... Com as minhas Henriettes... Aí uma... Uma... Porque eu acho que o Pequeno Príncipe... Ela tem as irmãs lá, né... Tem umas freiras... Não sei se ela era uma freira... Mas acho que não era... Mas era uma beata... Dessas que ficam com as freiras ali... Veio me dar de dedo... Assim, sabe... Isso é blasfêmia... Você não pode mexer com... Com Jesus... Dessa maneira... Aí você tenta argumentar... Que a pessoa fala... Não é Jesus... É o Henrique Cristo... É um louco... Que acha que é Jesus... Entendeu? Eu tô tirando um salve desse cara... Que fundou uma igreja aqui no Buquerão... Ele sim tá fazendo blasfêmia... Ele sim... Ele nasceu em Dayal ali... Mas eu tô tirando um salve de um cara... Que ficou em jejum... Trinta dias no deserto... E viu Deus... Pude ver qualquer coisa... E Deus falou que ele é... É o Cristo encarnado... É um absurdo... Né... Até hoje... A galera tá esperando... A milagre dele... Ele não fez milagre ainda... Então... Não adianta explicar... Não adianta explicar... Que eu tô tirando um salve do Henrique Cristo... Que é uma pessoa... Não vai entender... Não vai entender... Porque... Aquele cabreço não vai... Não vai... Ou ela também... Adepta a Henrique Cristo... Eu não sei... E esse tipo de pessoa que eu costumo tirar da minha vida... Extremista... Tchau... 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 A gente vai afastando... A gente vai... Selecionando o que é melhor pra gente... Exato... E esse pessoal não agrega em nada... Exato... Eu tiro muito salve do Henrique Cristo... Porque... Vai que ele é mesmo... Eu tirei salve por tanto tempo... Eu chego lá e falo... Você tirou salve de Jesus... Mano... Então eu prefiro não... Pisar nesse caldo do Henrique Cristo... E... A gente tem um quadro aqui... Que chama... Pergunte a si mesmo... Esse quadro... Parece uma preguiça nossa... Sim... Parece... É onde o convidado vai lá... No próprio Instagram dele... Faz pergunta pras pessoas deles ali... E ele mesmo vai ler... Parece preguiça? Parece... E é... É preguiça e é o comodismo... E quanto mais o convidado falar... Melhor pra gente... Tem algumas perguntas aí? Tem... Tem quatro... Tá ótimo... É porque eu postei agora à tarde... Eu esqueci de postar... Desculpa... Não... Acontece... Mas tem quatro aqui... TDAH... Chega... Tem uma aqui que é essa... A pergunta é muito clássica do Tesão Pia... E a pergunta que eu mais escuto com o Tesão Pia... É... Quando tem vídeo novo? É... Vai ter agora em breve... Nós gravamos aí... Você vê como a galera é fã? É... Faz falta esses vídeos... Esse tipo de pergunta... E a maior crítica que a gente tem do Tesão Pia... É... Por que vocês postam pouco? Eu tenho essa crítica... Eu tenho essa crítica comigo, cara... Você também? Fã do Tesão Pia... Eu sou fã do Tesão Pia... Eu fico puto... Caramba... Os caras... É difícil... A nossa produção é difícil... O nosso vídeo é difícil... São... É... Essa aqui da Jéssica... Que mandou a pergunta pra mim... Minha esposa... Ai... Que linda... Qual o segredo pra ser tão lindo? Olha aí... Esse é o amor, né... O amor está no ar... Babosa... 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 Não... É... Sucrilhos com ketchup... Esse é a melhor coisa... Galera, amanhã vai estar comendo... Sucrilhos com ketchup... Puta... Que coisa horrível... Como é que ele consegue? Lindo são seus olhos, meu amor... Te amo... Beijo... Beijo, Jéssica... Valeu... Meu amor, viu... Depois de... Tempo de casada... 15 anos casada... Ou mais... Ainda sente esse... Não contei ainda... Mas deve ser por aí... O fogo da paixão ainda está lá... Outra pergunta... Primeiro chute nas bolas... Foi quando? A pergunta veio assim... Primeiro chute nas bolas... Foi quando? É uma pergunta complexa, cara... É uma pergunta de você parar e pensar... Porque... Eu creio que ela está falando do saco escrotal, né... Não com o primeiro chute que eu dei numa bola, né... Sim... Que eu levei nas bolas, eu acho, né... Você sabe a tua ou não? Cara, eu não... Não tenho ideia... Provavelmente meu saco está olhando para mim e falando... Eu lembro... Eu fui com 6 anos... É... Cara, mas... Provavelmente... Jogando bola... Alguma coisa assim, né... Porque não... Com certeza... Tem como lembrar... Eu também, eu acho que sim... Obrigando com o irmão, não sei... Ah, é... Também, pode ser... Porque... É um medo de a gente se defender, né... É... Mas com certeza você vai jogando bola... Eu era goleiro de salão, cara... Eu tomava muita bolada... O... Aquelas que você deita na quadra... O menos pior era no saco... Você deita na quadra, vem um cara e você fica sacudindo tua perna... Assim, ó... Para ver se a dor passar mais rápido, né... Só sobe para a barriga e não serve para nada... Exatamente... Exatamente... Tem mais uma pergunta aqui... Do Fábio Fistarol, é... Quando a gente vai fazer um som... Olha aí... Esse... O Fábio Fistarol é meu amigo... De muitos anos atrás... Do Santa Maria, né... Quando eu estava no colégio lá... E... Ele tinha uma banda, eu tinha outra... Daí nossas bandas acabaram... Nós fizemos uma banda juntos... Tocamos no Impólio, São Francisco, lá... E... Ele foi agora fora do Brasil... Nos Estados Unidos e Itália... Agora ele voltou... E está louco para fazer um som... É... A gente já se encontrou... Já pegamos as guitarras... Já ligamos... Já fizemos um som aí... Está difícil a gente conciliar a nossa agenda... Que a gente está trabalhando para caramba agora... Mas vamos fazer esse som aí, cara... Eu sei que você está com uma caixinha Fender aí... Vamos ligar nossas guitarras... Vamos fazer um som... Aliás, eu tenho 237 músicas... Para a gente gravar e lançar... Ok... Todas já prontas... Compostas... Bonitinhas... Vamos fechar dois mesas no lugar... Vamos gravar tudo... É... E é verdade... Ele tem mais umas 274... Sério mesmo? Certeza... Parece que ele estuda jingle... Daí é tudo rapidinho... Abração... Fábio Fistarol... Ótimo... Ótimo... Propógrafo e músico também... Grande amigo meu aí da... Da reta... Vai ser legal... Vai que volta... Tocar nos barzinhos aí... Pô... Assim é maravilhoso... Como terapia... É... É... Como ganhar... Não sei se você ganha pão... Mas como rock... Cara... Isso aí... É gostoso, né... Daí você solta ali... Canta à vontade... Canta à vontade... Olha aí... Ô louco... Abraço professor William... Já tá treinando... E cara... A gente tem uma última pergunta... Que é voltada para um canal nerd... Que eu tenho... Canal não... Uma página nerd no Instagram... Chamada... O Multiverso 55... Que fala do quê? Cara... A gente fala de cinema em geral... Ah de cinema... É mais cinema... Cinema em geral... Cinema em alguns animes... Assim... A gente bota ali uns memes... Assim... Sobre... É mais engraçado... Do que informação... Eu coloco uma coisa engraçada... E dentro do... Se você for ler... Tem uma informaçãozinha sobre aquilo... Entendi... Daí eu... Eu sou fã de cinema... De filmes... Anime... Então... Eu adoro colocar as séries... Então temos essa página... Assim... E eu não largo esse meu lado nerd... E uma pergunta... É um filme assim... Que te marcou... Assim... Que mudou tua vida... Teu pensamento... Teu jeito de pensar... Tem um filme assim... Tem... Tem... Eu morro esse gap... Cara... Quando eu escuto... Aquela... As notas iniciais... Daquela música... Maravilhosa... Aquela peninha... Eu bota... Eu bota de madrugada... Cara... Eu liguei a televisão... Tá passando esse filme... Cara... Eu assisto até o final... Eu amo esse filme... Eu acho ele muito bem feito... É perfeito... É um filme que eu amo... Amo muito mesmo... Mas tem vários... Literalmente... O filme é atemporal... Você pode assistir qualquer momento... Que... Ele é perfeito... Vê o Bubba... Bubba Gump... É... Bubba Gump... Tem outros que eu gosto... Por isso que... Corra que a polícia vem aí... Tem um que eu gosto muito... Que cara... Marcou muito a minha vida... É Em Busca do Cálice Sagrado... Do Mount Python... Esse mudou minha vida... Demais... Cara... Eu alugava na locadora... E... Era uma fita que nunca estava lá... Quando estava eu pegava... Era difícil... Outro filme que me marcou muito... Foi... O Indiana Jones... Indiana Jones... E Arca da Perdição... Eu só gosto mais dos dois... O templo... Os templos... Não sei o que... Não lembro... Eu... Tem um filme que eu adoro, cara... As minhas... O Indiana Jones... O dois... O dois é o que eu mais gosto... Mas eu sei que o um... Quem é nerd de cinema... Gosta muito do um... Que... Também é considerado um dos filmes mais perfeitos do mundo... É aquela briga que o cara vai com... Ele vai lá... Tira uma arma e atira e sai... Sabe o bastidor dessa aí? Essa eu sei... Que ele... Que ele estava contado... Que ele ia no banheiro... É... Que ele estava mal... Ele estava com uma carreira do cacete... E daí ele... Improvisou... Improvisou... Pá... Foi igual o... Acho que era uma cena de luta mesmo... Exatamente... Ele falou... Vamos cortar logo essa cena... Foi igual quando ele fez Star Wars... Que a Leia fala... Eu te amo... Ele fala... Eu sei... Que ele queria cortar logo... Aí ele deu essa... Eu sei... Porque era uma conversa já maior... Ela falou... Eu te amo dele... Eu sei... E... Vamos seguir... Era uma história... Cara... Um filme assim que me marcou... Que... Tem dois até... Um do Ed Murphy... Cara... Que era ele... E um piazinho cabeçudo... Assim... Que usava um boné... Não... O Ed Murphy tem dois filmes que são sensacionais... Que é o Um Príncipe em Nova York... Esse é perfeito... O dois então... Eu achei muito bom... Eu odiei... Você não gostou... Cara... Eu gostei porque as piadas... Eles conseguiram fazer... Próximos do que era da época... Mas pra época de agora... Eu adorei... Quando apareceu o final... O que vocês fizeram isso? O chocolate... Não mexa no que é perfeito... Não mexa no que é perfeito... Eu adorei... É... O Rato do Menino Dourado... O Rato do Menino Dourado... Adoro esse filme... Que tem aquela cena que ele pega... Hum... Gire... Eu quero punhal... Deu um monte de monge olhando pra ele... E... Por favor... É que ele é muito bom... Cara... Eu adoro esse filme... Eu adoro esse filme... Nossa... Esse filme é demais... Os efeitos são horríveis hoje em dia... Mas pra época eu adorava... Do bicho no final... É aquele stop motion... É uma técnica antiga... Dos anos 80... 70... Mas pra época... Pô... Assistia a Sessão da Tarde direto... Eu adorava esse filme... Esse filme é muito bom... E outro filme que eu adoro... Qualquer um deles... É Loucademia de Polícia... Sensacional... Sensacional... Até o 3... O 4 começa a ferrar... E o 5... É... Daí eles já perderam a mão ali... Os 6 são os melhores... São... Pra mim a cena que marca... É a cena daquele grandão... Que tem a arma... Que é a arma mais comprida... Taco Berry... Que ele entra num clube... É... Um clube... Gay... Gay... E começa a dançar... Putz... Aquilo pra mim é sensacional... Tinha um assalto... É muito bom... É muito bom... E daí o Mahoney... Ah... O Hightower... O Zed... O Zed era... O Zed também... O Zed também era inimigo... Acho que no primeiro ou segundo... É... Um punk... É um punk... Daí do nada ele vira policial... O Hightower tá indo lá fazer... Tipo... Reabilitação... É muito... E todos... Do nada viram policial... É... A Tenente Callahan... Aquela loirona... O Mahoney... O Mahoney... O Lassar... Aquele que faz as... As vozes... Faz os... As vozes... Os barulhos na boca... Putz cara... Sensacional... É muito bom... Eu adorava esse filme... Eu adorava esse filme... Passava também... Não lembro se passava a Sessão da Tarde... Passava na SBT... Passava na Globo... Na Globo né... Eu lembro que tinha alguns... Passavam na SBT também... Tem a Charleston... Fazendo uma pontinha... Linda... Maravilhosa... Você vê como o filme dá certo... Chamaram uma pessoa grande... Para aparecer ali né... É... E pô... Fez sucesso aqui... Não sei lá... Mas aqui... Eu adorava cara... Nossa... Esse filme Sessão da Tarde... Marca muito a gente né... Muito demais... Gunis né... Gunis... Porra... Gunis é perfeito né... A imaginação nossa... De que azar... O Gunis... Foi Gunis... Que o rapaz... O cara que faz o Thanos... Trabalha no Gunis também né... Ele é um dos irmãos... Isso... É um dos irmãos... Exatamente... Daí tem aquele monstrão né... O Chocolote... Slote... Slote... Teve uma entrevista... Que o cara falou assim... Eu trabalhei no Gunis... Ele falou... Você fazia o Slote? Ele falou... Não... Não fazia o outro cara... E... Cara... Era sensacional aquele filme também... Muito bom... Spielberg... Tem os... Tudo que é bom tem o dedo do Spielberg também né... Cara... Cara é fera... Cara é fera... Bom... Sem falar resgate só do Ryan... E por aí vai né... E cara... Muito obrigado por ter vindo... Obrigado digo eu cara... Cara... Fico muito feliz que ele tenha vindo... Adorei tua presença aqui... Cara... É uma realização do sonho... Ter um grupo que eu gosto tanto... E um cara que faz parte desse grupo... E um dos diretores né... Um dos... Já conheci o Fagner também... Mas porra... Pra mim é... Realização de um sonho... De um dos sonhos assim... Agora só falta conhecer... Alex... Ratinho... Aí que vem aqui... Daí eu fecho... Eu não preciso mais fazer mais nada aqui... É cara... Realização do sonho... Muito obrigado por ter vindo cara... Obrigado também... Fico feliz por ter vindo... E principalmente no meio de uma chuva... E no frio de Curitiba... Curitiba sendo o nosso Curitiba... De volta... É... E espero que você venha mais... E chame mais pessoas pra vir aqui... Que esse negócio cresça junto com vocês também... Obrigado mais uma vez pela oportunidade... Espero que eu não tenha ofendido... Ofendido ninguém... Se eu ofendi... Desculpa... Não ofendeu ninguém... Piada não tem que ser levada a sério... Exatamente... Tem que ser levada como piada... Ok... E... Assistam... Assistam... Compartilhem... Curtam... Espero que tenham gostado também... E sigam a gente... Sigam também o Tesão Pia... E onde te acham nas redes sociais? É... Cadu Schaefer... Cadu Schaefer... É aquele SCH... De alemão... Bem chato de... De soletrar... SCH EFF... E L... Cadu Schaefer... Me sigam lá... Me sigam o Tesão Pia também... Tesão Pia em todas as redes sociais... Isso aí... Show de bala... Muito obrigado... E agora vamos partir comer um... Tomar um tubão... Com um Wops... Com um Wops... Um Schineck... É aonde que nós vamos... Gato Preto... Um Gato Preto... Partiu o Gato Preto? Partiu o Gato Preto... Show... Obrigado gente...